Projeto da pauta, projeto de lei número 244 de 2019, de autoria do vereador Clécio Alves, que o parecer jurídico foi pela constitucionalidade, o relatório da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Estabelece critérios para a inclusão de datas comemorativas no calendário oficial do município de Goiânia, em discussão. Qual que é o teor dele, Cinta, vereadora? O Elton era aquele que estabelecia uma série de normas para a gente poder apresentar projetos de datas comemorativas. Estava acrescentando uma série de critérios para a gente poder apresentar esse tipo de projeto. A gente até discutiu ele algumas semanas atrás. Eu acho que o Zander falou que ia solicitar o arquivamento, não era, Zander? É isso ou não? Esse projeto é de quem que ele é? Do Clécio. É que dificulta a apresentação de datas. Nós íamos pedir, parece que nós íamos pedir vistas, não era não, Sabrina? Eu acho que foi pedido uma vista do vereador Zander. O Elton, pede vistas dele, então, porque eu acho que ele passou e como nós estamos nesse período aí, não foi feito nada. Nós precisamos adequar esse projeto para ele. Ele é... Então, pede vistas, viu? Em votação, pedido de vistas do vereador Wellington, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O próximo projeto de lei, número 043 de 2020, de autoria do vereador Cabo Senna, que revoga a lei número 9302, de 5 de julho de 2013, que desafeta áreas públicas, municipais e suas destinações primitivas. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade. O relatório do vereador Oetno Peixoto foi pela aprovação. O relatório do vereador Oetno Peixoto foi pela aprovação. Você falou pela aprovação. Desculpa, pelo arquivamento. Esse projeto venceu o prazo de listas dele, Sabrina? Deixa eu ver a minha assessoria aqui, Zander, porque eu não estou com o projeto aqui. Só um minutinho. Eu não recebi, eu não recebi, e se eu não me engano, eu recebi ontem dois projetos que eu tinha pedido vistas, um do Elton, e se eu não me engano, cópia desse. Então, assim, eu não recebi ele em tempo hábil. Olha, por favor, Sabrina. Cabe sim, mas não vi, vereador. Pois é, eu tinha feito um pedido de vistas dele, e ele não foi, eu não fui, como nós estávamos com aquele problema da Câmara, da Câmara fechada, eu queria pedir para que você pudesse olhar com a assessoria, se podia renovar o meu pedido de vistas. Não tem como a gente... Eu posso fazer outro? Isso, pode fazer outro. Eu quero pedir vistos. Perfeito. Em discussão, pedido de... Aliás, em votação, pedido de vistas, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Só reforçar, vereadores, que a gente está nesse momento, a Câmara às vezes está funcionando parcialmente, mas qualquer dúvida pode acessar os projetos no site. Eles ficam disponíveis. A assessoria da CCJ, eu disse, mas é porque o momento mesmo, a assessoria da CCJ sempre tem desempenhado um papel excepcional, aliás, em toda a comissão, viu, Sabrina? Obrigada, vereador Zander, é nosso. É um trabalho nosso. Projeto de lei número 323 de 2019, de autoria do vereador Anderson Salles, que acresce dispositivo à lei número 8741, de 2008, que dispõe sobre a política de promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito da vigilância da saúde no município de Goiânia. O parecer jurídico foi pela legalidade. O relatório da vereadora Leia Kleber foi pela aprovação. Então, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 245, de 2019, de autoria do vereador Carlin Café, que dispõe sobre a implementação do aplicativo escolar GIM para fim de facilitar a identificação por parte dos usuários dos veículos de transporte escolar devidamente cadastrados junto ao órgão municipal competente. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade. O relatório da vereadora Leia Kleber foi pela aprovação. Então, eu quero pedir vistas a esse projeto, senhores. O transporte escolar é uma das categorias que eu tenho muita proximidade. Eu gostaria de dar uma olhada melhor nesse projeto, para ver se não tem nada dificultando a atividade dessas pessoas, que já está tão prejudicada que qualquer lei que a gente faça que crie uma burocracia a mais vai prejudicar muito essas pessoas que dependem disso para manter as suas famílias. Então, eu gostaria de solicitar vistas a esse projeto. Em votação, pedido de vistas, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem e é aprovado. Questão de ordem, Sabrina? Questão de ordem. Até acho que nós... Hoje eu assistia bem pela manhã num jornal de abrangência nacional a respeito das vans que aqui de Goiânia o deputado Fábio Lima propôs para que eles pudessem fazer parte do transporte coletivo, enquanto não se... Mostrando, inclusive, os nossos terminais hoje, todos lotados. Hoje você tem uma multa de R$ 627,00, se eu não me engano, para quem está sem máscara, mas não tem uma multa para quem não fornece um transporte coletivo de qualidade. Os ônibus não adianta nada. Não vai adiantar. Eu acho que nós vamos ter que retroceder com relação às aberturas do que nós estamos conseguindo fazer aí de forma responsável porque a pessoa vai contaminar dentro dos ônibus e levar lá para dentro das empresas a contaminação. Então, essa discussão, Sabrina, teria que ser... Talvez a CCJ pudesse fazer esse papel, porque foi ventilado, inclusive, por um jurista que a discussão com relação ao transporte para que as vans pudessem fazer parte, nesse momento, do transporte coletivo de Goiânia, não é da Assembleia, ele é da Câmara. Então, nós estamos tendo uma intercorrência no que diz respeito à legalidade desse projeto. E o único empecilho que existe é porque ele não é prerrogativa da Assembleia, e sim da Câmara. Talvez nós pudéssemos chamar essa discussão num momento tão importante, fazer com que esses trabalhadores pudessem ter direito ao trabalho. Sabrina, presidente. Pode falar, Léia, pode falar. Gente, eu estou aqui com o Paulo Magalhães, ele está tentando entrar na sessão, tá? Esse projeto do Carlin, ele apenas quer divulgar os profissionais que estão autorizados através do aplicativo. Foi até eu que relatei esse projeto dele, então, assim, eu não vejo nenhuma dificuldade da gente estar aprovando ele aqui. Mas, assim, se a Sabrina quiser vista, entendeu? Eu, na verdade, voto com ela, não tem nenhum problema, mas o projeto dele é bem... é bem... é bem objetivo, entendeu? Não tem... não vai prejudicar de forma nenhuma esses profissionais aí. Obrigada, vereadora Léia. Eu prometo devolver na próxima sessão. Às vezes, eu até posso... a gente pode contribuir também com o projeto. Em votação, o pedido de vistas, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aliás, já tinha sido aprovado o pedido de vistas, né, senhores? Eu vou passar para o próximo projeto. Projeto de lei número 449 de 2019, de autoria do vereador Zander, que cria obrigatoriedade de cotas para portadores de deficiência auditiva em pet shop do município de Goiânia. Por esse ser jurídico, foi pela legalidade. O relatório da vereadora Léia Kleber foi pela aprovação. Em discussão? Em votação? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Zander, eu peço desculpas. Eu estava no telefone com o Paulo Magalhães, a V. Exª falou alguma coisa das vãs que eu não entendi. A V. Exª pode repetir? Sim, Sabrina. Hoje, vendo no jornal bem pela manhãzinha, a gente vai ficando velho e vai acordando cedo, né? Então, é um jornal de abrangência nacional e esse jornal tratou do tema das vãs que mostrou a abertura da capital, né? De Goiânia, mostrou os terminais lotados, né? E aí eu disse que nós temos uma multa hoje para quem não usa máscara de 600 e tantos reais e para o terminal, a pessoa se contaminando lá e nada se faz contra as pessoas que têm o poder no transporte coletivo. Inclusive, Zander, nesse sentido, eu reuni com o... Com a categoria das vãs? Sim? Isso. O projeto do deputado Alisson Lima, ele só não prosperou ainda na Assembleia, porque o que tem contra ele é porque não é prerrogativa da Assembleia legislar sobre esse tema e sim da Câmara. Então, acho que chegou a hora, talvez, da CCJ, e aí nós temos aí vários vereadores e protagonizado pela senhora, por você, Sabrina, a gente poder chamar essa matéria para a Câmara, porque é uma matéria que é uma matéria de abrangência nacional e que nós, a partir do momento que nós chamarmos para a Câmara, ela passa a ter legalidade e a gente possa fazer essas pessoas prestar aí um bom serviço, porque não vai adiantar nada nós abrirmos o comércio como nós estamos fazendo aí, daqui a 10 dias tem que fechar, porque a contaminação acontece dentro do transporte coletivo, dentro dos terminais. Faça uma visita hoje nos terminais, em qualquer horário, não precisa ser no de pico, não, para vocês verem como que está. Eu apresentei, vereador Zander, o projeto, ele deve chegar para nós semana que vem, convido vossas excelências para assinarem junto comigo, e ele fala justamente sobre a implementação provisória do transporte complementar e transporte público de Goiânia com auxílio de vans escolares. É justamente o projeto do Alisson que a gente trouxe para o município e apresentei ele na última sessão plenária que nós tivemos. Ele deve ter ido para a procuradoria, eu vou verificar a tramitação dele e convido vossas excelências para assinarem, para que a CCJ assine junto comigo esse projeto. Vamos para o próximo projeto da pauta, estou abrindo a pauta aqui. Projeto de lei número 079 de 2020, de autoria do vereador Emílson Pereira, que proíbe que os planos e operadoras de saúde do município de Goiânia se recusem à prestação de serviço a pessoas contaminadas pelo Covid-19, em razão do prazo de carência dos contratos. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade, o relatório da vereadora Leia Kleber foi pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permanentes como estão os contratos que se manifestem, aprovado. Projeto de lei número 0078 de 2020, de autoria do vereador, está aqui Álvaro Dias, mas é Álvaro do Universo, parecer o projeto dispõe sobre a liberação de via ou parte das vias públicas para o trânsito exclusivo de bicicletas durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus no município de Goiânia e ainda outras providências. O parecer jurídico é pela ilegalidade, o relatório da vereadora Leia Kleber é pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, vamos... Para algumas inclusões agora. Pedido de inclusão de projeto de lei número 107 de 2020, de autoria do vereador doutor Jean, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Igreja Apostólica Fonte da Vida, Organização Religiosa Sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ, tal, com duração ou por prazo indeterminado, com sede e forno no município de Goiânia. O parecer jurídico foi pela legalidade, o relatório do vereador Wellington Peixoto foi pela aprovação. Em discussão... É, vou ter que ficar lá. Em votação... Eu saio, dá lá, para. ...que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Outro pedido de inclusão também, projeto de lei número 254 de 2019, de autoria do vereador Paulo Magalhães, que denomina Complexo Viário Luiz José da Costa, Leandro, da dupla Leandro Leonardo, viaduto situado na Avenida Jamel Sicílio com a Alameda Marginal Botafogo e a Alameda Leopoldo de Bulhões. O parecer jurídico é pela ilegalidade, o relatório do vereador Anderson Salles foi pela aprovação. Em discussão. Sabrina. Oi, vereador Paulo. O Bocão está aí? O Bocão está aqui. Estou aqui. Fala para ele defender o projeto, ele usando para mim. Pode defender, Vossa Excelência. Então, você é maravilhosa. Oi. Paulo, eu estou aqui para votar o projeto com você. Você é muito mais linda do que todo mundo. Ah, está aí nessa armário de vidro, onde tinha o telefone na mente, no portinho. Eu tirei para a menina limpar aí. Doutora Cristina, seu áudio está ligado. Seu áudio está aberto. Ah, tá. Fala aí, meu cantor, Zander. Eu queria defender também, eu falava sobre isso com o Paulo ontem, principalmente da proximidade que o palco tem, e o tanto que o Paulo foi importante no início da carreira do Leandro Leonardo. Ontem ele me mostrava algumas fotos, e não só por isso, eu já vi por várias vezes o Paulo falando diretamente com o Leandro, com o Leonardo. Já vi muitas vezes o Leonardo com ações sociais que ele fez também, fazendo com que o Paulo participasse dessas ações. E eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma. Nós temos outro viaduto aqui, vereador Wellington, que tem o mesmo segundo, as mesmas prerrogativas. Zander, me dá uma parte, Zander. Se o vereador não puder denominar o nome de um viaduto, pois não, Paulo. É porque nós fizemos uma lei, antes da lei nós fizemos uma alteração, que foi aprovada, graças a Deus, agora é só votar. Não tem nenhum empecilho que proíbe. Então, quero agradecer a você pelo apoio, e dizer que a inconstitucionalidade acabou, após nós aprovamos um novo projeto, que realmente dá direito ao vereador, a outros nomes e outros logradores públicos. Exatamente. E foi sancionado pelo prefeito. Exatamente. Então, assim, eu voto toda segurança, acho homenagem justa, porque Goiânia é conhecida hoje, Goiás, como o celebro da música sertaneja, e os primeiros aqui no nosso estado são o Leandro Leandro. Então, traz divisa com a cidade, homenagem muito justa, e principalmente numa área, numa edificação que vai ser, assim, referência para Goiânia. Então, fico feliz que seja pelas mãos do Paulo, porque o Paulo tinha, assim, uma proximidade e é merecedor. Tá bom? Parabéns e conto comigo. Obrigado, Zé. Presidente, para discutir o projeto, presidente. Vereador Anderson Salles, com a palavra. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Novos Paz. Bom dia, vereador Paulo Magalhães. Você foi muito feliz na sua fala, quando você utilizou a parte da fala do Zander, vereador Paulo Magalhães, que nós tínhamos aí, antes da lei ser aprovada e do sancionado atual, agora foi o prefeito, esse empecilho de poder dar nome a equipamentos públicos, quando o nome já existia anteriormente, né? E isso foi uma luta da Câmara, já foi resolvido essa questão, e agora eu vejo aí a importância de um vereador levar o nome de um grande músico, né? Que nós tivemos aqui, hoje, graças a Deus, assim, o Leonardo toca esse bar sozinho, o Leandro já não está mais aqui, partiu, está com Deus, mas esse nome, vereador Paulo Magalhães, é importante que eu tenho pela questão da família, o Zander falou muito bem aí da aproximação, da carreira, do início da carreira dos cantores Leandro e Leonardo, que eu participo. Então, mais que justo, dar aí sua homenagem a esse vereador, a esse, que foi um dos grandes cantores, né, que nós tivemos aqui, o Leandro, e eu fui com o relatório pela aprovação, Paulo, porque hoje já resolvemos essa questão, que não podia mais se nomear, pelo menos o nome do equipamento público, já está resolvido, e acho que devemos aprovar e já aprovar mais rápido e o plano também. Obrigado, presidente. Muito obrigado, meu amigo Bocão. Vamos juntos. Valeu. Bom, senhoras e senhores, em votação, o projeto, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, encerramos a nossa pauta. Ô, 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 Sabrina, me dê uma pitacuzinha, por favor. Concedido, vereador Paulo. Eu quero agradecer a todos vocês em nome do Leonardo e dizer que na inauguração passa a questão de que todos os vereadores está no palanque para que nós podemos fazer uma grande... Ok, meu... Ô, ô, meu amigo Zander, vamos fazer uma live com ele. Oi, Paulo. É famoso também, viu, cara? Todo mundo quer fazer live com ele, então vou solicitar que você faça uma live com ele. Falou, meu irmãozinho? Pô, eu quero participar também. Você fala para ele, você fala para ele participar da minha prova. Eu sou a minha cantora, sabe? Vamos participar com ela. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. Você já me viu cantando, Paulo? Já, você tem uma voz linda, maravilhosa. Muito mais do que a Paula Fernanda, tá bom, meu amigo? Um beijo para vocês, viu? Muito obrigado. De coração. Senhoras... O feijão preto vai ser para essa comissão, viu? A gente aguarda, vereador Paulo. Então, só no céu, dia que vocês quiserem. Paulo. Paulo, cozinheiro. Estamos esperando o seu feijão. Malu, Doutor Cicino, muito obrigado pelo seu voto, viu, querido? Conta comigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e livre de todos os maus. Quero uma... Uma questão de ordem antes de você terminar, bem rapidinho, Sabrina. Eu fico feliz demais quando o povo do Torpedo fica feliz, igual o Paulo ficou agora, você viu? Tanto que o Paulo está feliz, então nós, de ser Torpedo, nós temos que estar unidos mesmo, Paulo. um abraço para vocês, bom dia. Vamos sempre com o aeroporto também, estamos felizes. Obrigado, Doutor. Oi. O Paulo é o seguinte, o Paulo é muito nervoso, mas como é um projeto muito relevante para a cidade, ele ficou muito feliz e aí ele hoje está moderado. Hoje ele pode fazer parte dos moderados. O meu amigo, o irmão crepe divino, que Deus te abençoe e te livre do coronavírus. Amém. Amém. Amém.